Casado, Isabel? Com tanto cara solteiro por aí? Não, senhora, eu sei, pelo amor de Deus, não aconteceu nada. O que eu tô querendo dizer é que tem alguma coisa, tem uma coisa... Sei lá, não sei explicar, eu só sei que eu não paro de pensar no cara. O tempo todo ele vem na minha cabeça e quando eu tô na frente dele, eu não consigo ficar natural, entende? E ao mesmo tempo também, ele me irrita. Não, me dá nos nervos, sabe? Sei. E você também sabe o que isso quer dizer, né? O que eu faço, hein? Ai, minha amiga, eu não sei o que você faz. Eu sei o que eu acho que você não deve fazer. Quer dizer, se envolver com o homem casado. Você vai se sentir mal, vai se sentir incompleta. E o pior, pode levar à destruição do casamento dele. E ele com a mulher grávida ainda por cima? É aquela velha história. Não faça com as outras o que você não gostaria que fizessem com você. Mas eu não quero fazer nada, eu quero é tirar esse Renato da minha cabeça. Sério. Às vezes também, sabe? Eu acho que também é só a piração minha, a coisa daqui, da cabeça. Você tá precisando namorar, sabe? Conhecer outros caras, viver outras histórias. Vive em furnada aqui dentro o tempo inteiro. Tem que sair mais, circular, conhecer gente, ir pra rua, dobrar esquina. Sabe, com o olhar atento, aberto. É, não fui muito feliz nos meus últimos relacionamentos, né? Mas cada história é uma história, Isabel. Cada homem é um homem e cada momento é um momento. Não é porque com o interior não foi bom, que com o próximo também não vai ser. Você, você sabe disso, tem que apostar, mergulhar, apostar sempre. Aquele último que você namorou. Ah, uma gracinha de rapaz. Cheio de vida, gostava de você, te enchia de mimo, de carinho. E esse era o problema dele. Tá bom, tá bom. Não era o cara ideal, mas vocês tiveram momentos felizes. Você mesmo, na época, me disse que tava apaixonada, lembra? Então, nem sempre vivemos o romance dos nossos sonhos, mas a gente tem que viver os romances possíveis, os reais. É? A gente idealiza mesmo, é? Fica esperando aparecer o príncipe no cavalo branco. Fica esperando viver aquele amor que a gente lê nos livros, que a gente vê nos filmes. Tá, mas não é que esses amores não existam. Claro que existem. Existem. Oh, meu Deus, quantas histórias de paixões arrebatadoras eu conheço.